Encontrei uma fazenda assombrada da época da escravidão. Esse lugar tá abandonado há mais de 200 anos e foi aqui que várias pessoas inocentes perderam a vida. Gente, tem um poço assombrado aqui que as pessoas eram jogadas vivas aqui dentro. E além daquele poço, ainda tem esse reservatório que era jogar dos corpos das pessoas que eram... E eu não sei se vocês sabem, mas esse pântano é cheio de jacarés. Pra evitar justamente que as pessoas não vão lá ver o que tem lá dentro. Gente, vocês não tem noção do cheiro podre que tá nesse lugar. Já sei, gente. Tive uma ideia. Eu vou pegar essa madeira aqui e vou levar ali, porque eu vou subir pra ver o que tem ali dentro. Tenho certeza que eu vou achar algum corpo ali. Eu coloquei essa madeira aqui, gente, mas eu tô com medo porque eu tô achando que ela não vai aguentar. Seria bom se eu tivesse uma escala, alguma coisa pra eu subir lá em cima pra ver. Se eu fosse você, eu não subia aí nunca, garota. Tá doida? Se você cair aí dentro, já era. Já sei, eu vou trazer uma escada e vou invadir esse lugar. Se vocês querem que eu traga uma escada e descubra quantos corpos tem lá dentro, comenta muito aqui embaixo o emoji de caveirinha. Porque eu vou entrar lá e vou descobrir, mas se eu achar alguma coisa, eu vou ter que ligar pra polícia.